Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vou estar ensinando um bolo com um temozinho tropical. Esse daqui foi puxado nas tonalidades da cor rosa e no amarelo. E também usei algumas flores de papel na mesma tonalidade, rosa e amarelo. O rosinha que eu usei na flor e foi um rosa fluorescente e também um verde fluorescente. E aqui eu tingi o chantilly de amarelo e vou estar fazendo quatro fileirinhas. Como o topo do meu bolo vai ser rosa, a parte de cima, aqui eu preferi fazer quatro camadinhas de amarelo. E o restante que sobrar vou estar fazendo com chantilly de rosa. Eu usei aqui para poder tingir esse amarelo o amarelo da máscara. Usei pouca quantidade para poder não ficar um tom tão muito forte, porque eu queria um tonzinho um pouquinho mais claro. Agora com o chantilly de rosa também usei pouca quantidade de corante, né? Para poder ficar essa tonalidade. Aqui estou usando a manga de confeitar com apenas a pontinha cortada. Aí você vai depositando o chantilly bem rente ao seu bolo. Aí aqui para poder facilitar fazer a quina, eu coloco uma camadinha em cima da quina aqui, né? Onde é a quina e coloco, preencho aqui com uma boa quantidade de chantilly no centro do meu bolo. Aqui eu prefiro fazer dessa forma, mas se você quiser, você pode continuar colocando o chantilly aqui com a manga de confeitar. Mas eu acho bem mais fácil, né? E mais rápido fazer dessa forma aqui na parte de cima. Aí eu só venho com minha espátula espalhando. Se precisar tirar o excesso, é só tirar, né? Aqui eu não deixo uma camada nem muito grossa, nem fina demais. Eu deixo uma quantidade boa aqui de chantilly. Às vezes parece que é muito, muito de chantilly, mas não é não. É uma quantidade razoável, né? O essencial para poder estar fazendo aqui na parte de cima. Ali estava aparecendo uma bolinha de anel. Peguei, negociei para poder estar. Vou alisando meu bolo, encorçando a espátula, deixando bem calçadinha no meu bolo e vou alisando com essa espátula alisadora. Tomando cuidado para poder não manchar a parte de amarelo e de rosa, né? Agora eu vou tirar esse excesso aqui que subiu. Já ajudando a fazer a quina, né? Aqui eu não limpei a espátula porque eu vou estar texturizando ainda, né? E depois que eu texturizar eu formo a quina certinha no meu bolo. Agora eu vou estar usando essa espátula aqui, né? Essa espátula é bem usada. Aí eu vou alisando até enquanto eu achar que está bom. Tiver todo marcadinho, né? Todo o desenho da minha espátula. Agora com o garfo, vou estar fazendo a espiral aqui na parte de cima. Deu para vocês verem bem certinho, né? De acordo com o que eu vou girando a minha bailarina, eu vou chegando nessa pontinha do garfo para o centro. Não preciso você fazer muita força em cima do seu bolo porque você quer que fique só o desenhozinho do espiral. Não quer arrancar a chantilly. Então somente encosto bem de leve e vai girando. De acordo com o que você vai girando, vai formando o seu espiral aqui na parte de cima do seu bolo. Aí cheguei mais ou menos no centro. Cheguei no centro. Tirei a pontinha. Agora eu vou estar finalizando a decoração do meu bolo com as rosas de papel. Nessas rosas aqui da lateral, eu costumo sempre de colocar o palitinho de pirulito, né? No fundo, para poder fixar aqui e não correr o risco dessa rosa de papel cair. Porque às vezes você mesmo já tem o costume de carregar o bolo, né? Você talvez não possa deixar cair. Mas o seu cliente que não tem muito costume, E às vezes pode acontecer alguma coisa e essa rosa cair, sujar tudo e vai acabar ficando borrado o seu bolo. Então, por segurança, coloca um palitinho que vai fixar melhor. Aí terminei aqui, né? De colocar as rosinhas. E depois que finalizei aqui com as rosas de papel, coloquei esses detalhes em um das flores verdes para poder quebrar o contraste do amarelo com rosa, né? E esse foi o resultado final. Dei uma borrifadinha de glitter. Eu espero que você esteja gostado. Se inscreva, ativa o sininho e compartilhe para que as pessoas possam ver. Que Deus abençoe cada um de vocês e até o próximo vídeo.